Atenção contribuinte, o prazo para a declaração do Imposto de Renda termina hoje às 11 horas e 59 minutos da noite. O secretário especial da Receita Federal, José Tostes, falou sobre o assunto neste domingo para o programa Brasil em Pauta, aqui da TV Brasil. É importante que façam o preenchimento das suas declarações e entreguem dentro do prazo. Para isto, este ano nós temos algumas inovações importantes para facilitar esse trabalho. A Receita já há algum tempo criou a declaração pré-preenchida, que é uma forma de oferecer ao contribuinte todas as informações que já antecipadamente a Receita dispõe sobre a declaração do contribuinte. Então, as informações prestadas pelas fontes pagadoras, pelos empregadores, as informações prestadas pelas instituições financeiras referentes a contas bancárias e aplicações financeiras, investimentos, As informações prestadas pelos hospitais, clínicas e contribuintes individuais que prestam serviço de saúde, tudo isso agregado é oferecido como uma declaração rascunho pré-preenchida ao contribuinte que ele pode apenas complementar e já recebe quase tudo pronto. Segundo o último balanço divulgado pela Receita Federal, foram entregues mais de 27 milhões e meio de declarações de imposto de renda. Quem perder o prazo paga multa. O valor mínimo é de cerca de R$ 165, mas pode chegar a 20% do valor do imposto devido.